Começando mais uma semana do Projeto Leitura Todo Dia Nova semana do Projeto Leitura Todo Dia, começando com chuva, tempo bem aqui, olha lá E leitura de O Planeta do Sr. Sanler do Saúl Bilou Essa é a minha leitura da bolsa, estou intercalando com deuses americanos desses dois livros Porque eu pretendo terminar em breve Esse daqui eu estou mais ou menos, gente, um pouquinho menos da metade Estou quase chegando na metade, acho que hoje dá para atingir essa marca Então é isso, até a próxima atualização Oi gente, hoje é domingo, são 9h20 da noite Eu vim aqui atualizar vocês da minha leitura atual Que na verdade é o livro que eu estou a semana inteira, que é O Planeta do Sr. Sanler do Saúl Bilou Esse é o livro que eu estou me dedicando durante essa semana 75 para ver se eu consigo terminar E hoje, gente, eu consegui fazer um bom avanço Estou no meio de um capítulo que é gigante, estou na página 226 Eu queria avançar pelo menos até a página 200 Poxa, a câmera está só me trolando hoje, eu estou tentando gravar para vocês E ela está me cortando a cada 20 segundos Então vamos lá para mais uma tentativa Então, gente, quero ver se eu consigo chegar até a página 250 ou até a página 260 hoje Para deixar as páginas finais dele para terminar amanhã Olha aqui, apareceu um gatinho branco, a Sami E aí eu conto para vocês Como ele é um livro existencialista Tem bastante reflexão sobre a sociedade Sobre a vida desse personagem Não é uma leitura que eu faço tão rápido É um texto que é um pouquinho mais difícil de digerir Mas, assim que eu concluir Eu comento mais aqui no Leitura Todo Dia Espero que sobre ainda um dia livre A terça-feira para ler mais alguma coisa E hoje, amanhã, eu vou me dedicar, então Ao Planeta do Sr. Sanler É isso e até a próxima atualização Oi, gente, agora são 10h21 da noite de segunda-feira Faz uns 5 minutinhos, mais ou menos, que eu terminei de ler O Planeta do Sr. Sanler, do Soul Below Amanhã, durante o dia, eu vou comentar um pouquinho mais com vocês sobre essa leitura Tem algumas marcações de post-its, alguns destaques também Mas, no geral, foi um livro que eu gostei bastante No começo, eu imaginei que fosse ter uma volta no tempo Mas, na verdade, o autor usa as cenas do presente Para trazer memórias do passado desse personagem Foi um livro bastante existencialista Que eu não avancei tão rápido E como eu falei para vocês na outra atualização Mas que eu gostei bastante de pensar Sobre alguns assuntos que ele coloca aqui Principalmente o fato desse personagem Ser de uma nacionalidade Ter vivido muito tempo na Inglaterra Ter se identificado muito com a cultura iglesa E, atualmente, morar nos Estados Unidos E ele tem algumas críticas A esse estilo de vida norte-americano Mas, amanhã, eu comento um pouquinho mais com vocês E pretendo fazer post no blog Ainda essa semana O vídeo sai na quarta Então, eu imagino que até a quarta mesmo Eu publique a resenha dele Olá, pessoal Então, vamos encerrar a semana 75 Essa é a minha primeira aparição por aqui Nas outras atualizações Eu fiz só gravando, mostrando o livro Então, vamos lá A Olivia está pentelhando hoje Então, pode ser que vocês ouçam o barulho Minha adupulação atrasa Porque ela está bem imperativa Mas, tudo bem Eu vim aqui gravar, gente Só para a gente conversar um pouquinho mais Sobre o planeta do Sr. Sanler Do Saubilou Que foi a minha leitura finalizada dessa semana Eu fiquei com ele de quarta até segunda-feira Então, ele predominou nessa semana 75 Mas, eu consegui concluir Acho que um dos meus principais problemas Nesses últimos meses É que eu até leio bastante, assim Mas, eu demoro um pouco para concluir os livros, né Então, a primeira leitura finalizada de julho foi essa Acho que balancei tudo E ele teve uma construção bem diferente do que eu imaginava E eu gostei muito mais, na verdade Eu pensei que o autor fosse contextualizar A vida desse personagem nos dias atuais Que ele mora em Nova York E depois fosse voltar para contar a época Da sobrevivência no campo de concentração Mas, na verdade, ele constrói esse enredo Entre presente e passado Sempre conectando esses dois momentos Com alguma cena, algum diálogo Alguma lembrança que o Sr. Sanler tem Alguma coisa que ele viu nos dias de hoje E que o fez lembrar, então, de um acontecimento do passado É assim que o autor constrói o enredo E é assim que a gente entende Qual é a vida dele hoje E o que ele viveu no passado E porque ele é quem ele é Eu acho que o título fica muito simbólico no final do livro Ele não é tão óbvio Mas ele é um pouco óbvio, sabe? Quando a gente pensa que a gente Emergiu na vida desse personagem Também achei um livro bem existencialista Porque o Sr. Sanler Ele pensa muito sobre vários aspectos da vida Sobre as pessoas que convivem com ele Mas a maioria disso ele não externa Ele não fala para ninguém Então, em muitos momentos do livro A gente está no pensamento dele mesmo Essa é uma narrativa em terceira pessoa A gente não acompanha ele falando diretamente a sua história Mas a maneira como o autor conta Realmente coloca o leitor em vários momentos Dentro da cabeça do Sr. Sanler E ele tem até um tom um pouco melancólico, sabe? Porque ele é visto como uma figura muito importante ali da família Todo mundo que está ao redor dele Os parentes, os parentes meio que emprestados Admiram o Sr. Sanler Mas ao mesmo tempo subestimam ele Porque ele é velho Então tem muitos momentos do livro Que as pessoas dizem Não, tu tem que falar com o jovem Porque o Sr. é de outra época Talvez não esteja entendendo o que está acontecendo E coisas desse tipo, sabe? E ele também fala um pouco dessa questão da sobrevivência Que vários outros povos em várias épocas Sobreviveram a um massacre A qualquer tipo de massacre Ou a algum tipo de massacre E que depois de alguns anos A vida dele continuou Então parece que toda a credibilidade Que as pessoas têm em torno do Sr. Sanler Não é o todo que ele é Mas o fato dele ter sobrevivido A um campo de concentração E ele tem uma perspectiva muito diferente Sobre essa questão da sobrevivência Ou a questão de talvez ser mais forte Que os outros por ter sobrevivido Enfim, gente Tenho muita coisa pra falar sobre esse livro Acho que vai ser um textão enorme lá no blog Então já aproveito pra convidar vocês A assinar o feed Pra receber as atualizações por e-mail Porque lá eu faço posts extras Conteudo extra que não aparece aqui no canal Aqui no canal tenho feito os vídeos pra projetos Os livros que eu gosto muito, muito, muito É o que eu acho que vale ter um debate Tanto lá quanto aqui Mas é isso Gostei bastante dessa leitura Ela me surpreendeu muito mais Do que eu esperava E minha nota final pra ele lá no Scooby Foi quatro estrelas Então fica de olho aí no blog Para conversarmos mais sobre esse livro Ou se vocês se interessarem Gostam de livros existencialistas Vale a pena E aí, gente Ontem à noite Meu dia foi um pouco inútil Em todas as esferas da vida Como diz aquele tweet da Anitta Não contribui em nada Pro meu país ontem E aí, gente Eu peguei esse e-book aqui Que estava no meu Kindle há muito tempo Chama Brasil Fantástico Histórias Fantásticas Saindo do Nosso Saco Folclórico Foi escrito pelo André Bianco Eu leio vários contos Que a editora Draco Publica lá no Kindle Mas no Kindle não Lá na Amazon E eu me enganei um pouquinho Com esse e-book aqui Eu achei que realmente Fosse uma apresentação E fosse conter um conto Porém, não Isso daqui é só um texto Do André Bianco Falando da importância De valorizar certos aspectos Fantásticos do nosso folclore Ao invés, por exemplo De importar Todas as criaturas Todas as ideias Todos os contextos De histórias inglesas Ou americanas E ele fala um pouquinho também Da parte da construção Dos livros dele Ele até cita que ele usa O vampiro, né Em muitas de suas histórias Mas que ele vai tentando Incorporar elementos nacionais Brasileiros Da nossa cultura Que gerem identidade Dentro dessas histórias Não foi bem o que eu esperava Mas eu gostei de ter lido Já estava no meu Kindle Há um bom tempo Então é mais aí Um riscado da lista E pra quem gosta Desse tipo de ideia Pra quem gosta De escrever histórias Eu acho que é um e-book Bem válido Se não me engano Ele está sempre de graça Lá na Amazon Tá, gente No post do blog Eu vou deixar os links Pra compras Ou da Amazon Ou do estante virtual No caso desses livros Mais antigos E então vocês podem ver Por lá também Lembrando que se vocês Comprarem pelos meus links Da Amazon Ou do Submarino Eu ganho uma pequena comissão Isso me ajuda aqui A tentar melhorar as coisas A tentar fazer mais sorteios Pra vocês Inclusive vai rolar sorteio Em breve Então já aproveita E te inscreve no canal Bom, gente Então é isso Pra essa semana O Planeta do Senhor Estão lá finalizado Mais essa leitura aqui No Kindle Na terça-feira Pra não deixar o dia Em branco E também Para andar com as minhas leituras Porque até vou sair Aqui pra vocês, gente No ano passado Eu li 49 e-books No Kindle E por enquanto Eu só li 8 Então olha a diferença De um ano pro outro, né Tô precisando Dar um pouquinho mais De atenção Pro meu Obi-Wan Que é meu Kindle Pra quem não sabe O nome do meu Kindle É Obi-Wan Kenobi Então sim Agora sim Final da semana 75 Com leitura finalizada Espero que Deuses Americanos Apareça finalizada Na próxima semana E espero que eu comece Algumas coisas novas também Tô querendo tirar Muita coisa da minha estante Então tenho que andar Com esses livros Em andamento Pra poder continuar Coisas novas É isso Comenta aqui embaixo Como é que foi A tua semana de leitura O que que tu gostou de ler O que que deixou a desejar E o que que tu espera Aí para os próximos dias Então é isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau E balancei tudo de novo, né Porque a pessoa Quer gravar o vídeo Porque eu tô vendo Em cima da mesa Não funciona direito, né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau